Fala galera! Beleza? Vou fazer aqui pra vocês agora Na refeição dele pra fazer a copa de sopa Mas hoje eu vou fazer só a parte de ovo Que é a parte de proteína pra repor Acabei de morrer agora E vou repor só com 4 ovos agora à noite Então, tá aqui os 4 ovos Tá aqui o prato E tá aqui a garrafinha que eu vou usar Pra tirar a gema do ovo Beleza? Então Vamo lá Eu vou fazer um ovo aqui Só pra vocês verem Como é que tira a gema Depois eu vou Vou fazer Como fica direto no microfone Beleza? Vamo lá então Então aqui primeiro O ovo tá aqui na minha mão Vou quebrar ele aqui Quebrei o ovo Sai um pouco aqui ó Pássica né? Beleza? O ovo tá aqui com a gema Podem ver Vamo lá Vamo na minha mão aqui Beleza? Aí vocês vão pegar aqui A garrafinha da garrafinha né? Aqui na minha mão Vocês vão apertar ela E vai botar aqui na gema Quando você apertar Você tem que dar uma encrenada nela E solta Aqui tá Aqui tá Aqui tá ajeitado Pronto Saiu Beleza? A clarinha tá aqui A gema tá aqui A gema tá aqui E a clara ficou lá pura Beleza? Beleza É só repetir isso aí galera Voltamos aqui Agora A clara de ovo já tá aqui O sal tá aqui O Bernardo tá aqui Acompanhando o processo do vídeo Né? Tá aqui só nos preparativos Aí a gente vem aqui É quem gostar de sal Óbvio Como eu estou Comendo um pouco sal Eu vou botar sal Pra minha pressão não ficar muito baixa Né? Eu tô com um pouquinho de pressão baixa Porque eu tô correndo E estou malhando Corrida Ajuda a baixar a pressão Beleza então Então Já tá aqui ó O prato Tá ali Vou ligar aqui Meu microondas Tá ligado aqui na tomada Vou botar aqui agora O prato da clara de ovo Aqui Tiro atento para o microondas Vou botar aqui Vou botar aqui Vamos lá Vamos balançar aí ó Vou botar o prato aqui Ó Pronto Botei o prato lá E no meu microondas Normalmente Eu marco aqui 3 minutos Eu não sei qual a potência do microondas de vocês Tá? Vou botar Mas 3 minutos pro meu É o suficiente Aí ele vai começar aí A deixar o ovo né A vizinha o ovo Isso aí ó O ovo agora tá pronto Só fica um prato Só fica um pouco quente Olha que eu vou Tirar ele aqui Que esse prato aqui Ficar quente pra caralho Pronto Aqui tá o ovo Ó Só de clara de ovo Né? Sem gema aí Que vocês podem ver Nenhuma gema Então É isso Por hoje é só Um abraço a todos Boa noite